Música 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 Psicologia Psicologia Música Mariano, você quer fazer a câmera? A luz Apagou-se Pessoal, olha aí Câmera, ação! Música 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 Ai, vai para cá Ah, você está muito bem Música Música Oi E aí? Não, eu não sei o que ele traz Oh, que desculpe Você não vai ver onde está o Wally O Wally Tá lá? Tá lá? No casamento, ele era uma pessoa ótima Ele era responsável, amável Essa foi a melhor Que é a melhor Essa é a melhor para ouvir o choro Chorando... Olha pra mim Olha pra ele Gravando Chora! Ai, pisei no seu peito Chora no marrom Gravando Não, não Não, por favor, não faça isso Não Não Segura a corda Segura a corda Não Solta Não Não Gravando Tá, e vira a foto Ai, não vai agora Não, pera Não, pera E a luz, tá boa em mim? Tá É dois ou é um? Tá me cruzando? Dois Que dinheiro Gente, vocês não podem rir, pelo amor de Deus Gente, vocês não podem rir, pelo amor de Deus Não é não possível fazer um cómic, pô Não é possível fazer um cómic, pô Não é possível fazer um cómic, pô Vamos lá, preparar Silêncio Silêncio Gravando 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 Eu não posso ter vontade de fazer o que? Ai, sumir Eu não posso contrariar meu pai Ele quer que eu seja policial Como o pai dele, como ele Mas e você? Quer ser o que? Quero ser cabeleireiro Quero ser cabeleireiro Quero ser cabeleireiro Como ele Mas eu gostei que você é o que? Eu quero ser cabeleireiro Entendo Desse jeito eu vou fugir de casa Eu não posso cuidar da corrupção Certo Eita que pariu Porra Eu tenho medo das coisas que ela pode fazer Quando ela nem está em casa Calma, calma Eu dou um doce pra quem adivinha quem é. Tem corte. Me desfocou, me fofou. Ó, é bem de frente pra mim aqui, ó. Eu vou estar olhando pra você, ó. Bem de frente pra mim, ó. Vai lá. Pode ir. Puta, lindo, velho. Pode vir. Chega! Deu. Foi o senhor que jogou a Isabela? Pô. É, é o senhor que faz. Sei. É, o senhor deixa aqui. Qual foi a participação da Carolina? Vai. Onde você estava até essa hora não do almoço, hein? Isso são horas? O que é que a fome é essa aqui? A galera segurou. Amiga, você só deve a si mesma. E outra. Amanhã sábado e você nem tem aula. Você parece o doutor Ricardo falando. Doutor Ricardo? Doutor Ricardo, olha só a falha. Forte. A... Falei que só. Eu não quero ouvir mais nenhum pio de vocês três aqui. E você, a casa. Não esquece de me passar o relatório do atendimento. Ontem você foi embora e não enviou o arquivo. Se é que você me entende. E apaga essa macumba aí. Ah, gente. Foi nova, velho. Foi nova. Mas eles estão... Estão focalizados. Vamos lá, espera aí. O que é isso? Que louco! Que isso! Então tudo bem? Oi. Olha, só oi? É, não se passa. Você não é feita a barona? Não, não, não. É assim mesmo. Carração? É assim mesmo. Oi, foi. Só oi? Oi. Doutor Ricardo, oi? Não, faz então oi à farda, Carol. Não vai, tudo bem.